Olá amigo produtor, meu nome é Maiana Cardoso, eu sou médica veterinária e representante da Elanco. Hoje eu venho convidar vocês para um café da manhã que será realizado na quinta-feira e na sexta, a partir de 8 horas da manhã. Aproveitando também a oportunidade, eu venho falar que nós estamos com os produtos vermífago e vitamina na promoção. Também lembrando que nós estamos com a campanha da motocarreta ativa aqui no Amazém, onde a cada 100 reais de compra de produtos Elanco, você ganha um cupom para concorrer a essa motocarreta. Então venho convidar a todos vocês para participar com a gente e aproveitar a oportunidade.